Na aula de hoje você vai aprender sobre o sistema esquelético. Vamos entender como é que funciona essa grande estrutura. Bom, o sistema esquelético é formado de alguns tipos de tecido, porque os nossos órgãos em geral são formados por tecidos que se unem, formam esses órgãos e esses órgãos vão formar esses sistemas, essas grandes estruturas. Bom, esses tecidos são, por exemplo, o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo propriamente dito, o cartilaginoso. Então a gente vai ter vários tecidos formando essas estruturas. Essas estruturas vão ser os ossos, vão ser os tendões, as cartilagens e os ligamentos. Bom, muitas pessoas confundem o que é um tendão do que é um ligamento. Vamos entender. Um ligamento, ele vai fazer a conexão entre ossos, então ele vai ligar ossos, beleza? Então, um osso se conecta com outro osso a partir de um ligamento. Os tendões vão ligar os seus ossos aos seus músculos. Então a gente vai ter essa conexão entre sistema muscular e sistema esquelético. Exatamente para fazer o quê? Uma das características do sistema que é a movimentação. Então, para eu ter o movimento, para eu conseguir pegar as coisas, andar, falar, piscar, todos esses movimentos, eu vou ter através de dois sistemas unidos, que é o sistema esquelético e o muscular. Mas eles precisam se conectar, né? Por onde? Pelos tendões. As cartilagens, elas vão estar entre ossos. Para quê? Para proteger esses ossos. Como? Imagine dois ossos arrastando um no outro na hora da movimentação. Eu imagino que você deve ter feito um assim nesse momento, porque eu também faria. O que acontece? Para isso, né, esses ossos não ficarem se arrastando, se batendo, eu vou ter as cartilagens para proteger. Mas, além disso, né, a cartilagem, ela também vai estar ali para auxiliar no movimento, para que os ossos não se quebrem, digamos assim, como, por exemplo, a nossa caixa torácica. Na hora que a gente respira, para que os nossos ossos não trinquem, né, na nossa respiração, porque seria uma coisa tranquilamente fácil de acontecer, digamos assim. A cartilagem, ela está ali para ajudar no movimento. Então, ela permite a expansão do pulmão e também permite que ele retorne para o lugar sem que os ossos quebrem. Então, a cartilagem vai fazer muito esse papel nesse sistema também. Sobre as funções do sistema esquelético. O sistema esquelético vai dar estrutura e sustentação para o nosso organismo. Então, para que nós nos mantenhamos em pé ou sentado, ou mesmo, né, para que a gente tenha essa estrutura de cabeça, tórax e membros, a gente vai ter os ossos, principalmente, né, dando essa sustentação. Vai servir também como proteção, principalmente dos órgãos vitais, que a gente chama. Que é o quê? O nosso cérebro, nosso coração e nosso pulmão. São os principais órgãos, né, do nosso organismo. Então, a gente precisa de uma proteção extra. Essa proteção extra são os ossos. Vai também, né, participar do movimento. Então, graças à musculatura e os ossos, a gente vai ter essa movimentação. Vai ser depósito de alguns sais minerais, como, por exemplo, o fósforo e o cálcio. Por que que ele vai ser depósito? A gente mantém ali armazenado essas substâncias. Caso, em algum momento da sua vida, o seu corpo precisar dessas substâncias por alguma razão, aí ele vai lá e tira, retira lá dos ossos. E também faz parte, o quê? Da produção das células hematopoieticas, que nada mais são do que as células do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Certo? Então, tudo isso aqui é função do nosso sistema esquelético. Ele vai ter mais de uma função. Geralmente, a gente pensa que o sistema esquelético vai funcionar só para mexer, né? Mas não, ele tem muitas funções além do próprio movimento. Falando dos ossos especificamente. Os ossos, a gente vai ter dentro do nosso corpo 206 ossos. Muitas pessoas dizem que as crianças, os bebês, né, eles vão ter mais ossos que os adultos. Em alguns locais você vai encontrar isso como sendo verídico, em alguns locais você vai encontrar como sendo errado. Os dois estão certos, digamos assim. Por quê? Quando o bebê nasce, o bebê não nasce com os seus ossos prontos formados. Por quê? A primeira forma de ossinho lá dentro do corpo, né, da mãe lá durante a gestação, na verdade é uma cartilagem. E essa cartilagem vai se desenvolvendo para daí se transformar em um osso. Então existe um processo até isso acontecer. Quando a criança nasce, esses ossos ainda não estão completos, ainda não estão totalmente formados. A gente ainda vai ter muita parte que é cartilagem. Uma das partes que a gente geralmente vê e associa é a moleira, que é a parte aqui em cima, né, da cabeça do bebê, que não está fechada com o osso por completo. Os ossos vão se fechando ao longo que a criança vai crescendo. Naquele local, né, tem cartilagem. E daí por isso que é perigoso, né, a gente bater ou empurrar a cabeça do nenê, exatamente por conta de que ali não vai ter uma estrutura óssea, e sim de cartilagem. Então, por isso, muitas pessoas falam, né, que as crianças têm mais ossos, mas na verdade é que eles não estão completos ainda. Por isso que dá a sensação de que eles têm mais ossos. Beleza? Mas nós, seres humanos, temos 206 ossos. Esses 206 ossos são divididos em categorias, que são os ossos longos, que são aqueles compridos, geralmente estão nos nossos membros, né, nos nossos braços e pernas. Inclusive, o osso mais longo do corpo humano é o fêmur, que é o osso da nossa coxa. Nós temos ossos curtos, que são menorzinhos, que estão aonde? Aqui, ó, na nossa mão. Esses ossos a gente chama de tarsos e carpos, né? Então, a gente tem os das mãos e os dos pés. Então, esses ossos são curtinhos, pequenininhos. A gente vai ter os ossos chatos ou planos, os dois estão corretos, tá? Que é o quê? O osso da nossa escápula, que é esse osso que a gente tem aqui, o osso das nossas costelas, que eles são mais achatados, né, o do nosso crânio também. Os irregulares, como, por exemplo, da nossa coluna ou do nosso ouvido. A gente tem três ossículos, que são ossinhos bem pequenininhos dentro do ouvido. Inclusive, o menor osso do corpo humano é o estribo, que é um osso lá dentro do nosso ouvido. E ele não tem um formato, né? Ele não é achatado, nem longo. Ele é todo diferentinho ali. Então, a gente acaba chamando ele de irregular. E a gente tem o sesamoide, que é um osso arredondado, onde ele vai estar no joelho, que é a patela, que é aquele ossinho mais redondinho do nosso joelho. Então, a gente tem todas essas categorias aqui. Todos esses ossos se juntam para formar o sistema esquelético, né? Toda essa estrutura esquelética. Bom, esse sistema esquelético, esse esqueleto, ele vai ter uma divisão. A gente vai ter o esqueleto axial, que ele é formado pelo nosso crânio, pelas nossas vértebras, que estão na nossa coluna, pelas costelas e pelo externo. Então, é esse centro do nosso corpo. E daí, nós vamos ter o esqueleto apendicular, que são os nossos braços e as nossas pernas. A gente chama isso de apêndice. Aí, entram também as mãos e os pés. Então, a gente vai ter os apêndices e a parte axial, que é esse centro do nosso corpo. Essas duas partes, elas se conectam. Por onde, professora? Pelas cinturas. Imaginem como se fosse um cinto mesmo. Essa cintura vem de cinto, de amarração. Essa amarração vão ser de dois tipos. A gente vai ter a amarração dos braços e a amarração das pernas. A amarração dos braços, a gente chama de cintura escapular. Ela é feita através de alguns ossos, ligamentos e tendões. Assim como a gente vai ter a cintura pélvica, que daí é do nosso tronco com as nossas pernas. E daí a gente também vai ter a ligação entre essa estrutura da pélvis, que são alguns ossos, unidos ao nosso fêmur, que é o nosso osso da coxa. Então, essas cinturas, elas vão ter tanto esses ossos, quanto os ligamentos, vão ter os tendões, as cartilagens, formando as articulações. O que é uma articulação? É uma parte, uma região, onde a gente vai ter o movimento. Ou não. Em alguns casos, a gente pode ter uma articulação que não tenha movimento. Não é o mais comum no nosso corpo, porque a maioria das articulações tem movimento, mas algumas não. Por exemplo, na nossa mão, nós temos uma série, um conjunto de ossinhos. Esse conjunto de ossinhos, eles têm sim um movimento, mas não é um movimento amplo, né? Como, por exemplo, o do punho, em que a gente consegue dobrar e voltar. Essa parte tem articulação também, vai ter cartilagem, porém, não é uma cartilagem que se movimenta. É uma cartilagem que fica ali paradinha. Então, a gente vai ter articulações móveis e articulações mais paradas. A gente chama de não móveis ou imóveis. Certo? Essas articulações vão fazer o quê? Com que a gente tenha o movimento, né? Dos nossos braços, das nossas pernas. também da nossa coluna. E vai conseguir fazer com que a gente mexa a estrutura do nosso crânio. O único osso que a gente consegue mover do nosso crânio é a nossa mandíbula. Então, a gente vai ter toda uma estrutura aqui de articulação contendo ossos, tendões, cartilais e ligamentos para fazer o movimento de abre e fecha da nossa boca. Assim como também do movimento de ir para frente e para trás, que a gente também consegue fazer esse movimento. Então, todas essas partes móveis que a gente tem no nosso corpo, a gente chama de articulação. E, geralmente, né? Elas são o quê? De movimento. Para a gente realmente conseguir fazer o movimento de tanto dobrar quanto girar, né? Em alguns casos. Como de pegar também, né? Porque a nossa mão precisa ter esse movimento de pegar as coisas. Então, o nosso sistema esquelético ele é bem mais complexo do que a gente imagina, né? Pense só. São 206 ossinhos no seu corpo que trabalham aí unidos para poder fazer com que você tenha, né? Esse movimento tanto de estar aqui ouvindo, né? Já que a gente tem ossículos dentro do ouvido, como também aí já fazer anotações aí para essa aula. Então, o sistema esquelético, ó, top, hein? Ele é muito importante para você poder estar estudando nesse momento. Certo? Então, para saber mais sobre esse conteúdo, vai lá no blog, faça os nossos simulados para saber como é que está o seu desempenho neste assunto e a gente se encontra numa próxima aula. Um grande beijo. Tchau!